Olá, tudo bem com vocês? Estou voltando para mais um Coral News E como faz muito tempo que eu não posto Coral News, se não me engano, umas duas semanas Eu vou pegar apenas os últimos sete dias corais E vou fazer um resumo sobre cada assunto, já que seria muito assunto para falar em apenas um vídeo Então, solta a vinheta! Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais... Primeiramente, o Santa Cruz jogou contra o Salgueiro, valido pela Copa do Nordeste No qual perdeu por 1 a 0, com o gol de Leozão, aos 4 minutos do gol do primeiro tempo E outro jogo que se depois teve foi contra o Sport no domingo Jogo no qual foi transmitido pela Globo No qual terminou empatada em 1 a 1, com o gol de Micael, valido pelo Sport E de Pepico, valido pelo Santa Com esse resultado, Santa Cruz ficou com 5 pontos no Campeonato Pernambucano E soma 5 pontos ao total E vamos falar agora sobre novas notícias Primeiramente, Santa Cruz está em busca de um lateral direito E aí, atualmente, chance especulante Clebinho Jogador do Flamengo, que não vem tendo muitas chances Já pode voltar de impeachment do Japão Está sendo especulado pela Santa Então, seu empateiro confirmou a sondagem coral E também Temos Jogador regularizado Alan Cardoso, Madson, Eli Carlos Foram regularizados Mas Eli Carlos e Martinho Rodrigues Foram afastados da equipe Por conta de Covid-19 Os jogadores foram Fazer o exame no sábado E foram constatados com Covid-19 Mesmo jogando contra o Sport Ou seja, dia de caso Para a diretoria coral E também O jogo do Santa Cruz contra o Ipiranga Foi adiado Por conta de Problemas no local do jogo Pois Primeiramente, era padecido no Amapá Não foi Por conta de Problemas Porque Aversição Não podia entrar ninguém lá Não podia ver jogo Foi para Goiânia Goiânia Não Goiás E também não apoia pelo mesmo motivo E atualmente o jogo está programado para quinta-feira Mas Sem Local Previsto Há três hipóteses disso Que o jogo seja realizado em Goiânia mesmo Para isso Teria que haver uma negociação com Campeonato Com a federação e governo goiano E Vasilha Que teria que ser o mesmo caso Há uma negociação com a federação e governo Brasiliense E a terceira hipótese Seria que O jogo seria Se expedido para Cuiabá Que É Última hipótese Caso Não haja nenhuma dessas duas Mas O jogo está nesse mês programado para quinta-feira Caso de mais Se viram votas Eu posto em um Corel News Futuro E Última hipótese Última hipótese Espero Nesse vídeo É O Meia atacante Jean Quinonez Recém contratado Corel Sofreu uma convulsão Num apartamento Em que ele morava Em Boa Vista Boa Viagem Boa Viagem De No qual Ele está Na última hora Que eu gostei Estava internado E Segui se recuperando Com acompanhamento Pela Departamento Médico Corel Então Esse foi o vídeo Perdão pelo Atraso Do Corel News Sei que eu deveria postar Porque foi em conhecimento Mas Nas últimas Semanas Eu tinha postado Vídeos De outros tipos Se vocês gostaram Daqueles tipos de vídeos Deixem nos comentários Que foram os vídeos Que vocês mais gostaram Para assim Fazer mais Mas Pro meu tipo Eu estava com mais Corel News Então Fiquem Em casa Por causa Da pandemia Eu sei que é chato Falar isso Eu também acho chato Mas Tem que ficar em casa Para nós Voltarmos assim livres Então fique em casa Por favor E Avante Santa